Vamos devagarzinho Eu quero puxar a oriada desse bicho aí, velho Calma, calma, que hora é que você quer? Espera aí, vamos mais perto pra você não errar Espera aí, três Vamos ficar com a vaca aqui, ó, se ele virou Calma, calma, calma Olha aí Três Que três, mano? Calma, calma Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada Olha onde eu tô, galera Eu voltei aqui novamente Eu tô falando muito baixo Eu e o gringo já entramos na casa Já verificamos a casa E o bicho não tá aqui Rondamos pela mata e ele não tá aqui Pra quem não sabe, é um bicho que é meio humano, cabeça de porco E ele tá aterrorizando a população que mora aqui próximo desse local aqui, ó Então, galera, esse bicho é tão perigoso Já tocou pessoas Tem gente desaparecida E tem uma pessoa desaparecida num local Nessa cidade pequena aqui E esse bicho tá aterrorizando mesmo E nós somos caçadores Nós temos uma solução Como a gente tenta pegar esse bicho Não conseguimos pegar esse bicho Nós trouxemos o nífero novamente Mas cinco vezes mais Pra derrubar esse bicho Não conseguir capturar esse bicho E levar pra polícia Então, galera, acompanha esse vídeo até o final Veja como que realmente vai acontecer Qualquer coisinha que vocês vejam no vídeo, galera Deixa no comentário Deixa o seu like, que é muito importante Vamos tentar arrancar esse bicho aqui A gente não vai desistir Por quê? É pra ajudar a população próxima Sabe por quê, galera? Essa carne que você come, esse frango É de uma empresa que é próxima Aqui tem muitas criações de gado Galinha Tudo isso E esse bicho tá matando Até que um fazendeiro falou que encontrou Dezessete boi morto Não sei se ele só suga o sangue do bicho Não sei se ele realmente come só um pouquinho E deixa o bicho morto Por isso que a gente tá nesse local Então, galera Vamos lá preparar essa dose De sonífero O rapaziada tá aqui, ó Peguei o vídeo inteiro Nós vai encher tudo Mano, mete Mete veneno nessa carne É sonífero, né? Isso, ó, galera Aquele dia A gente foi até a metade aqui, ó O qual metade Ele quase dormiu Passei isso aqui inteiro No meio da carne Pra ele ver que é mais uma dose Pronto Olha Tá caindo até negócio da carne Ih, pra quem sabe Isso aqui é uma carne, tá, gente? Tá descongelado É um quilo de uma carne Tá descongelando mesmo Mais uma Também? Quantas horas Pra gente chegar aqui no local? Porém, quando tá tranquilo o local, ó Tem nenhum barulho, né, gringo? Mais um pouquinho É cinco doses Puxa, gringo Mas esse aí vai derrubar, hein? É pra derrubar mesmo Tem que tirar esse bicho daqui A espécie tá acabando Foi um pouquinho isso aqui, peraí O homem falou que pode jogar o máximo que puder Esse aqui derruba até um cavalo Só um pouquinho desse, ó Quero ver Pronto, tá bom Vou comer essa carne, mano Pra ele cair, filho Pra levar uma raiva aí Não for nada Vou deixar dentro do bolso aqui Pra não se usar Vamos lá, gringo Galera, vou deixar tudo aqui Deixa de não jogar isso aqui fora Deixa assim o meu carro aqui Pega isso na correria Vamos lá Ui, tá pingando, mano Ué É bom tá pingando pra sentir o cheiro Pra sentir o cheiro ele vai vir Vamos lá Gringo Rapaziada Pra quem não sabe É essa casa do bicho Que é a sombra aqui Esse local é uma criatura Com uma cabeça de porco O que que você acha De nós só olhar de novo A gente já olhou ali dentro, pessoal Nós vamos olhar de novo Só uma olhada rápida A gente não pode fazer barulho, gringo Não pode fazer barulho de jeito nenhum Aqui fica ligeiro Olha pra todos os lados Evita pisar em mato Em mato, evita Me mata Aí, ó Faz muito barulho Evita Peraí Beleza Rapaziada Tá moiado aqui, ó Alí, é bom Papi, é que não Ele deve estar dormindo aqui, gente Dá pra ver que Tá rasgado aqui Meio que cavando Ó Aqui tá bem cavado Acho que esse bicho Ele se acomodou nesse local aqui Porque ele dorme aqui Cheio de morcego Barata Tem até rato, eu acho Tem esse local Ó, tem um bagulho É esse de bicho aqui morto, ó Acho que ele tá comendo E ele é um bicho bem inteligente Vamos lá, galera Tá limpo aqui Ó, esse aqui Esse aqui é da carne, gente Tá caindo O bagulho da carne aqui, ó Olha Gringo Ó, gringo Ó Tá limpo Vamos fazer o seguinte Esse bicho é inteligente O segredo, mano A gente tem que pensar Igual esse bicho Como ele é inteligente É uma criatura Tá atacando as pessoas Ele ataca os boi, galinha Ele mata e deixa Sem o dono ver A minha ideia Era o quê? Deixar aqui perto da casa Pra ele vir comer Aqui não vai ser bom, mano Então, por isso que eu pensei também Não vai ser bom Porque a gente vai pensar assim Mas como ele caça pelo meio do mato E essa carne tá fedendo pra caramba Tá tendo cheio, tá pingando Vai arrastando no chão até No meio da mata Se ele anda tudo aqui no local Nós sobe em cima da árvore E nós fica esperando ele aparecer E comer a carne E comer a carne Ainda são dez e pouco da noite Da noite não Da manhã, tá de dia Vamos ficar até umas seis horas da tarde Em cima da árvore E vamos ver se ele vai cair nessa isca Aqui derruba ele Pra dormir Se não é que ele acorda dentro do carro Tá pingando Vamos, vamos, vamos Tá pingando Vamos achar uma árvore Dá pra subir? Não vamos fazer muito barulho não Fica esperto, mano Ele pode estar nos observando Pera aí Tá pingando aqui, gente Pera aí Passa aí o cheiro Passa aí o cheiro Pra constar Pera Fica esperto, hein Meu carro tá trancado Pera, pera, pera Para de andar Não sei se ele é larga Ou é ele mesmo Mas vi um barulho Desse lado aqui Andando Observa bem ali Esse lado Esse rumo aqui Tá vendo? Acho que ele é larga Ele é um pouco mais pesado Ele é um pouco mais pesado O barulho mais alto Vamos lá Meu Deus do céu Esse bicho não tem inteligente nisso Olha que gringo Aqui foi onde nós achamos Aquelas carnes daqueles bichos mortos Cabeça de bicho Ele come aqui sempre na contra o resto aqui Foi arrastado aqui, né? Então se não é deixar aqui É mais fácil Ele quis enterrar eu também aqui Tem um local que ele convive bastante Tem um local que ele fica mais escondido Isso E eu acho que ele se sente mais seguro aqui Ó Mas sobe aqui Ou sobe aqui? Mais fácil é aqui Não é bom aqui, né? Peraí Então peraí Aqui, ó Deixar assim O cheiro vai sair Peraí Vamos subir Meu Deus do céu Caramba Tá podre árvore, viado Cheio de cupim Cuidado, hein Cuidado Opa Vem um estralo aqui fora Pra baixo ali Cadê nada? Ui Peraí Tá bom aqui Aqui não dá pra ele ver a gente, não Então foi o seguinte Eu vou sentar aqui E vamos esperar Você aguenta? Peraí Peraí Então Ela tá lá embaixo Eita 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 Será que Será que ele vai cair na isca Se não Se não Se não houver algum barulho Alguma coisa A gente liga a câmera na hora Pra registrar Porque a gente tem que mostrar pra galera Se não ficar com a câmera agora A gente vai desligar tudo Vai desligar mesmo Tá um barulho no meio do mato Mas acho que é E bicho Ele é um pouco mais grande Então o barulho é maior Então qualquer barulho Qualquer barulho A gente vai desligar a câmera aqui agora Qualquer barulho A gente vai estar ligando Ligando a câmera Vamos só esperar agora Desliga Pode desligar Tá bom Liguei aqui Rapaziada Balança o gai Balança o gai Não Balança o gai Tem barulho no baixo No gente Balança o gai Não viado Tá balançando Ai ai caramba Tem barulho no baixo Parou o barulho Será que é ele? Tem barulho no baixo Eu não vi nada Mas tem barulho no baixo Deve ser ele Pera aí Nossa mano Três horas e pouco Eu tô esperando o que tiver A carne tá ali em baixo A isca lá Ela está ali em baixo A isca Olha lá Olha lá Olha lá Aí lá Tá vendo E tá lá perto Lá embaixo Que ela mata Lá embaixo Caramba Caramba Viado Muito ruim Tá cheio de mosquitos Aqui Tá cheio de mosquitos Aqui Ah puta que pariu Gring Pera aqui não Viado Sem barulho Vai vender aqui agora Caramba Meto no cacete Abasta a carne fede Não sei Tá abitabilo Puta que pariu Mano Cadê ele Cadê ele Cadê ele Não sei Tá vendo barulho Aí lá Tá assistindo firme lá Vou segurar a lanterna Pra não cair Vou segurar a lanterna Vai bicho caramba Vai vai na canais Caramba Bicho é muito inteligente Mano Ele é leve pra caramba Fica na beira Mas não atira Deixa o efeito O efeito Reagir Deixa ele cair De sono Tá vendo Calma Calma Deixa ele pegar isca Calma 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 Ele pegou, ele vai comer. Ele tá olhando a boa sacola. Eu não vou tirar ele. Não vai tirar. Eu não quero comer a carne. Mas eu não tenho nada que tirar. Não derruba. Você sabe que não derruba. Ele não tá comendo não. Mas leva pra comer. Não vai ter que seguir ele. Pera, pera, pera. Não vai ter que seguir ele. Pera, pera, pera. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir, vamos ver. Até ele comer a carne, viado. É pra ele dormir. É pra ele dormir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parou, 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 acabei de ver ela, olha lá, olha lá, olha lá. Não, 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 vai, não, vai barulho, vai barulho, olha o galho. Ela não comeu ainda. Ela não comeu isso, vai barulho, vai barulho. Sem barulho, gringo. a criatura feia com o risco ainda eu acho gente eu tô filmando tudo feito atrás da árvore bem tá sentindo o cheiro você levou e vai comer parece que tá comendo tá sugando alguma coisa caramba mano e não come miado o bicho não tá comendo gente tá comendo tá comendo o cachorro brincando com brinquedo comer carne cuidado gringo se esconde se esconde se esconde vai não vai não vem pra cá vem pra cá vem pra cá vem 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 tem que dormir veado Esperar pra ver o remédio fazer efeito, Fih. Ele comeu só um pouquinho só, eu ouvi ele comendo, ele sugando a sacola. Acho que ele assou a sacola e comiu a carne. Parece que ele tava só cheirando. Mas se ele levou a sacola, ele vai comer, Fih, não jogou fora. Vem por aqui, vem cola aí. Vem cola, corre. Ele é todo na casa. Tá tudo escuro lá, mole calanderna. Se liga lá onde a anilha ele vai ver. Ó o barulho, parou. Vamos lá ver. Vou ver na câmera aqui, ó. Tá limpo, tá limpo, tá limpo. O barulho parou. Você tá com a arma na frente. Tá de veneno que você põe, eu acho que ele já era, Fih. É, você não é veneno não, apelo. É sonífero, mas tá cinco vezes mais. Tem barulho lá dentro. Tá atrás do sapatinho. Sem barulho, né? Tô com cuidado. barulho tá aí dentro barulho de sacola tá cheio de mosquitos aqui em casa da carne tá limpo, tá limpo, tá limpo vai aliviar vai aliviar e tá aí dentro que inalvora tem foto a pesa peraí barulho de ar vou conferir o banheiro guarda ali sem barulho barulho de ar vai aliviar peraí Sem barulho, sem barulho Oh, que nego, que nego Que nego Oh, que nego Que nego Vou colocar a câmera Sem barulho Que nego, coga a câmera Que nego, que nego Que nego Ele tá aqui Ele tá Tá aqui, ó Calma É só espia Shhh Ó o seguinte, ele tá dormindo Ele comia um pouco só, não comia tudo não Mas ele tá, acho que ele tá congelando alguma coisa assim Já era Acho que ele dormiu, dormiu Não acerto, não é isso lá perto Mas se ele acordar A ponta abre a cabeça dele, fala Shhh Não vai parar, não vai parar aí Eu sonhando Não é veneno, é só não É só não, é só não 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 Não Vai devagarzinho Vai virando a arma E dá um tiro Dá um tiro nele Vai Devagar Vai 3 Pera, pera, pera Devagar, devagar 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 Vai 3 Calma Pera, pera Não acorda aí Não acorda Calma Espera Espera Deixa eu sair daqui Pera aí Mira na cabeça dele Não acorda Vamos devagarzinho Eu quero puxar a oreia desse bicho ai Vem aí Calma, calma Uma hora depois Пera aí Vamos mais perto Pra senão errar Pera em 3 Zero Ela fica numa vaga aqui Você ele viu Calma Vem aí 3 3 Calma Calma a a do e aí a Sai, 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 sai na porta da porta. Você matou que nada. Ele caiu, mano. Caiu onde? Ele caiu, mano. Ele não caiu na cabeça dele. Caiu como? Como que ele caiu? Graças a Deus, velho. Dá um abraço em mim, mano. Vai nessa boca, do jeito. Ele não matou ele. Não matou nada. Você viu ele caindo? Toca aqui, mano. Toca nada, eu não vi ele caindo. Toca aqui, mano. Toca aqui, mano. A faca, a faca não virar, porra. A faca, a faca não virar, porra. A faca não matou, não. Ele não vi. Vitória é nossa, meu irmão. Eu tenho que ir lá ver. Se derrubou mesmo. Não, aqui, ó. Se pular, eu jogo o lascado nele. Eu lasco ele. Eu vou bater nele. Pera, vou lá ver. Vamos ver. Pera aí. Tá sem barulho aqui. Seba o tubo. Vai na janela. Tá cobertura. Crenco. Ele morreu, viado. Ele morreu, viado. Não, não, não. É duro. Tá mortinho. Crenco. 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 Tá mortinho. Tá mortinho. eu relei nele, 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 falei pra você mano, falei pra você mano, a vitória é nossa, para, 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 vamos pegar, vamos arrastar ele a perna, vamos botar um porta-mala, mano eu relei na orelha dele assim ó, é durinho igual o porco mesmo, o moço dele aqui ó, do nariz, não, vamos perder tempo, vamos arrastar a perna dele, deixa o porta-mala aberto, deixa o porta-mala aberto, deixa o porta-mala aberto, fica aí, fica aí, se por acaso ele acorda, fica aí, fica aí, fica aí nossa, não sei de bolso aqui, dá pra caber ele aqui, vai dar um jeito de caber tá perigoso irmão, chegou um fim cara, peraí pra não levar ele velho, que se diz aqui não não vai arrastar ele ó, esse aqui é carro, mas eu peguei no colo não, ele tá morto fi vai apontando, vai apontando, vai apontando vamos lá minha faca tá ali ó, mano, se eu não pegar a perna ele vai pro carro você achou? peraí mano, eu relei nele, viado, nele, viado eita porra, viado eita porra, viado vai, 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 vai vai, 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 vai ele tá vivo ele tá vivo, mano tá boa, não morre não, mano segura, gringo, segura, gringo ai, minha faca tá na porra peraí, 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 peraí não, 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 não tira, tira, tira correu peraí, peraí mano, essa bicha não morre não, cara você acertou ele, mano, você acertou ele ele comeu a carinha ali tem que fazer com coisa ruim essa bexiga, velho peraí não, minha faca tá lá fora, viado o porta amara tá aberto a faca tá ali o porta amara tá ali mano, a faca tá ali, velho a faca tá ali, velho peraí, deixa eu jogar minha câmera lá velho, pega minha cara olha não, 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 não vai pegar meu carro lá atrás, velho meu carro tá lá atrás esse bicho tem que parar de fazer coisa ruim, cara coisa horrível não morre não, bicho, velho é um ser humano, sei lá não que bicho que é isso aí, rapaz essa minha faca vai pagar sal bicho, 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 bicho bicho, 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 bicho bicho, bicho, bicho vamos sair daqui, bicho segura 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 vamos, vamos entrar no carro vamos sair fora, vamos sair fora eu tenho uma ideia sabe o que é? eu fiz a carne tava fazendo efeito rapaz o bicho tava fazendo efeito o bicho tava quase dormindo mas só que ela não esperou não, não é nem 6 horas ainda vamos esperar uma hora em volta mas ela tem que sair daqui tá bom sai como? bicho tá lá fora não é bom jeito, fi pega aí, pedra de pau, uma pedra segura o bicho tá aí fora ó, minha planta lá fora minha faca também tá ai, irmão meu carro tá trancado, viado tá limpo, viado ó, aqui eu tô aqui ó tá quento abri 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 acho que eu vou tirar agora essa pirâmide abri 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 Vamos esperar mano, vamos fazer o seguinte. Esperamos que vamos embora. É? Eu acho que ele fugiu. Vamos embora. Eu trouxe mais um veneno, tá? Eu trouxe um veneno mesmo. Viado, olha lá. Olha lá gringo. Ele está com um pau na mão, viado. Olha lá. Onde? Aí para trás. Ele está vindo até aqui, viado. Caralho, viado. Atira nele, atira nele. Acertou? Acertei. Acertou nada, viado. Não acertou não, viado. Vai bater no carro, viado. Vem no carro não, viado. Isso aí é coisa ruim. Como é? Vamos esperar uma hora. Vamos parar aqui. Vamos parar. Vamos parar lá em cima. Vamos parar lá em cima. Vamos parar lá em cima. Vamos parar.